Olá senhores, César é com vocês mais uma vez. Hoje vou tentar acertar essa tampinha aqui de pet a 50, 75 metros. Dá 70, 75 metros do galpão aqui. Vamos cair, M11 chumbô xerife 1.3. Deixa eu só mostrar a tampinha pra vocês aqui. Tampinha intacta e vamos lá ver. Muito difícil mesmo, muito difícil. Espero ter êxito aí. Vamos lá? Tchau. 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 É, galera Você foi a tampinha, rapaz O problema é achar ela Aonde foi parar? E eu vi que ela levantou Numa altura Eu vou dar uma tentada Achar ela Aqui, ó Aqui, ó, pessoal Espero que Que estejam vendo aqui Deixa eu ver se A câmera vai pegar Olha aqui Aqui é um foco Deixa eu ver se foca aqui Olha só O que é a M11? Que coisa, gente Ela estava aqui Deixa eu até pegar Para mostrar para vocês Onde é que ela Onde é que ela Onde é que ela estava Aqui, ó Aqui onde é que ela pegou Aqui onde é que ela pegou Tem essa Para-balas aí Com madeiras Vamos lá Lá embaixo Vou mostrar para vocês Onde é que ela está posicionada Só um minuto Olha, senhores Aqui de volta Aqui onde é que está A M11 Minha cadeirinha O pessoal sempre me pede O apoio que eu uso Está aqui mostrando para vocês, ó Trata-se de um Uma perna de jeans Calça Com arroz dentro Esse é o meu apoio Luneta Hero Regulada com Deixa eu Focar aqui Está com um 12X Paralaxe 70 Quase 75 Paralaxe regulado Está aqui Usei o Monoshot Carabina Artemis M11 Show de bola, né? Aqui está A tampinha Vamos Ver se conseguimos Focar ela agora Onde é que pegou Bem certinho Olha aqui, ó Para vocês verem aqui Onde é que ela pegou, ó Primeiro disparo Chumbo Xerife De um ponto 1.3 Gramas Está aqui O pessoal sempre pede Conforme Como que eu atiro Está aqui Para vocês Verem aqui Eu uso Minha cadeirinha Aqui O apoio E vou estar mostrando Para vocês Onde é que foi Que eu atirei Lá em cima Lá em cima Lá na Naquela Última Árvore Lá em cima Para cima Da Da Lá em cima Perto daquela palmeira Bem na frente Da palmeira Lá Deixa eu dar Um pequeno zoom Para vocês Lá em cima Onde é que nós estávamos Beleza? Espero que Que tenham gostado Aqui vão ficar mais Umas imagens Da M11 Luneta Hero Carabina Que tem uma precisão Incrível Tem o review Dela no canal Carabina Fantástica Show de bola Galera Forte abraço Fiquem todos com Deus Um abraço Do César Quem gostou Deixa aquele joinha Se não for inscrito Se inscreve no canal Dá aquela força Beleza? Fiquem todos com Deus Tchau, tchau Tchau